Atitude Samurai. O que tem a ver atitude samurai, essa classe de guerreiros que existiu há mais de um século atrás no Japão com o dia de hoje? Eu sou Helio Aracate, sensei de Karate. Eu tenho uma vivência nas artes marciais, que é o Karate, que tem muitos princípios vindos do Bushido. Sabe o que é Bushido? Código de Honra Samurai. Esses códigos de honra é que norteavam as atitudes, os comportamentos do samurai. Esse código de honra é baseado em virtudes que eu digo que são virtudes perenes, ou seja, passarão milhares de anos, mas essas virtudes sempre estarão norteando as pessoas para que essas pessoas tenham uma convivência respeitosa, harmoniosa e principalmente guerreira na vida. Por que eu digo isso? Vamos ser sinceros, né? A vida não é fácil, gente. Não é fácil. Por que eu digo isso? Porque a vida não é controlada. Não tem como você estabelecer o controle nos acontecimentos. Não tem como você estabelecer controle nas pessoas. Então, ela é incerteza a todo instante. No extremo, essa incerteza é o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Ninguém esperava que isso acontecesse um dia. Estamos aí e muitas pessoas estão sem noção, sem referência de nada. Por quê? Porque viveu o tempo todo acreditando na previsibilidade da vida. E não é assim. E os samurais, eles eram uma classe guerreira. Eles serviam aos senhores feudais. E o Japão, naquela época, não era um reino estabelecido. O que havia eram vários feudos que viviam guerreando entre si. E aí, então, essa classe guerreira dos samurais se prestavam a servir como soldados, como guerreiros para defender os interesses de cada senhor feudal. Então, eles não tinham momentos de paz. A todo momento, estavam envolvidos em batalhas, guerras. Então, eles tinham que ter um preparo mental e técnico. Caso contrário, não sobreviveriam durante muito tempo. Então, junto com esse preparo mental, com a técnica do uso da espada, eles cultivavam as virtudes, que eu vou dizer algumas delas. A virtude da humildade, a virtude da bravura, do espírito destemido. Possuíam o sentimento de gratidão e compaixão. Aí vocês vão falar, poxa, mas como um guerreiro que treinava para vencer ou matar o adversário. Aí que está um paradoxo, como treinar uma arte letal e cultivar a compaixão ao mesmo tempo. E aí que está, gente. A compaixão é o sentimento em que nós nos colocamos no lugar do outro a ponto de sentir a dor do outro. Então, essa compaixão alimentava uma outra virtude, que era a virtude da honra. Vocês sabem da história do popular, a popular frase harakiri, aquela em que o samurai, quando cometia uma desonra, quando eles falhavam, por exemplo, num campo de batalha, eles perdiam a batalha, eles sentiam uma desonra muito grande, porque não foram capazes de servir ao senhor feudal. Então, o que eles faziam? Eles preferiam a morte. Então, eles pegavam o punhal e passavam, enfiavam o punhal aqui no ventre. E muitas vezes, conforme a hierarquia do samurai, do guerreiro, ele solicitava ao inimigo, ao vencedor, que logo depois que ele desferisse o golpe no seu abdômen, esse inimigo, então, cortava a cabeça. E o inimigo, ele se sentia honrado em poder fazer esse último golpe no adversário derrotado e vice-versa. E se conta também que antes da batalha, os guerreiros se perfilavam e cada um deles anunciavam o seu nome. A família que eles vieram, tudo isso, gente, em nome da honra. Então, isso tudo surge a partir do momento em que a pessoa está conectada com o sentimento de compaixão. Porque um guerreiro, quando ele tem qualidades letais, ou seja, é um guerreiro exímio, lutador, se ele não tiver a compaixão, ele não cometerá a justiça. Muitas vezes, por falta de compaixão, ele será injusto, frio. Então, esse é o paradoxo do samurai, compaixão. Guerreiros que se preparavam a vida toda para enfrentar o adversário e liquidar o adversário, mas eles tinham a compaixão. Então, a compaixão dá esse sentido de justiça, de honra, de ética, de respeito, diante até do adversário. Então, eu hoje vejo o seguinte, o quanto que esse momento que a gente está vivendo, esses valores estão sendo colocados de maneira muito mais evidente do que antes. Porque antes a gente estava vivendo um momento de muita frieza entre as pessoas, muito distanciamento. Olha só, tivemos que nos distanciar para ver o quanto os vínculos, as amizades, as relações familiares são importantes na nossa vida. Até então, a coisa estava indo para o lado da separação, e aí então houve essa situação. Então, compaixão, compaixão é você ter essa capacidade de sentir a dor do outro, é o que nós estamos vivenciando hoje. E realmente, muita dor, muita dor, muitas perdas. Mas isso, por outro lado, está resgatando essa humanidade na gente. Como eu disse, o samurai em época de paz, eles não deixavam de treinar. Tem até uma frase japonesa que diz assim, em época de paz, lembre-se dos conflitos, das guerras. Tem uma outra frase, em época de calmaria, lembre-se das tempestades. O que é isso, gente? É de você manter nesse estado de atenção, onde você não se deixa levar pelo conforto. Não, não, agora está tudo bem, agora dá para relaxar. Só que aí relaxa o extremo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Nós temos que ter essa capacidade de sempre estar nos aperfeiçoando. Olha só, eu posso dizer que eu consegui fazer a transição tranquila no momento que a internet surgiu com todas essas possibilidades. Há muitos anos que eu venho produzindo vídeos. E quando aconteceu a pandemia, o que já aconteceu? Eu comecei a fazer as aulas online, porque os alunos não podiam ir ao Dojo treinar. Então, eu fiz essa adaptação, né? Essa capacidade, eu dei a mim essa oportunidade de usar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Ao aperfeiçoamento, tá? Então, diante desse mundo que a gente está vivendo hoje, totalmente incerto, não sabemos como vai ser daqui para frente, né? O rumo que a humanidade vai tomar, né? É importante estar muito bem centrado. Não se deixar levar pelo desespero, porque se for por esse caminho do desespero, é capaz da pessoa sucumbir. Estamos vendo aí pessoas com graus de ansiedade cada vez maior, pessoas com depressão e outras coisas graves que eu não quero falar aqui. Justamente por essa incapacidade de lidar com o inesperado, com as adversidades. Então, por isso que os samurais, eles treinavam, né? Na época de paz. E, junto com isso, eles trabalhavam a meditação, né? Trabalhava a expansão da consciência através da atenção. Então, o mundo está exigindo isso da gente hoje. Atitude samurai. Tá, pessoal? Então, foi um breve paralelo que eu fiz em relação a essa atitude desses guerreiros que viveram há séculos atrás no Japão e que nos deixaram esse legado que, certamente, se nós estudarmos como foi a vida de um samurai, nós poderemos superar muitas situações difíceis que não vão ser poucas daqui pra frente. É isso, gente. Um grande abraço. Osso. Esse vídeo fez sentido pra você? Então, clique no Rostei, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe com os amigos. E aí E aí E aí E aí Tchau.